E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E desta vez vou mostrar como que vocês podem fazer para colocar o tema escuro no Windows 10. Então se você utiliza o Windows 10 e gosta de deixar o tema personalizado, deixar escuro, principalmente pra poder melhorar a visualização e não cansar as vistas, essa é uma ótima oportunidade de você mudar e não deixar nesse tema comum. Aqui no meu vocês podem observar que já está um pouquinho mais escuro, principalmente a barra de tarefa e alguns botões. Mas, olha aqui pra você ver, você vai no botão iniciar, vem em configurações, basta você vir aqui em personalizado, olha aqui, está tudo claro. Vem em personalizado e vem na opção de cores. Então você chega aqui nesse local, você tem a opção que está personalizado, então tem aqui claro e escuro. Então o meu já tem aqui escolha o seu modo padrão do Windows, tá? Escuro. E escolha o modo de aplicativo padrão. Então eu vou colocar em escuro. E olha aqui pra você ver, já muda tudo. Você pode observar que na hora que eu vou entrando nos locais, aqui continua escuro porque já estava escuro. E olha aqui na hora que você entra de novo, olha pra você ver, já está tudo escuro. Então as coisas que é voltada para o Windows ficou todo escuro. Olha aqui pra você ver e visualizar, tanto aqui em meu computador, neste computador, já ficou totalmente escuro. Bem interessante, bem bacana, principalmente pra quem curte, pra quem gosta. Então se você quiser voltar, quiser fazer alguma modificação, você pode vir aqui no mesmo local, em cores. Aqui agora está escuro e agora aparece a opção de cores, né? Então você pode simplesmente trocar a cor caso você queira. As cores do Windows aqui você pode trocar, pode alterar, né? Não tem importância. E aqui você vê, ó, quando você troca as cores do Windows, os botões, as caixinhas em volta do botão ficam da cor que você escolheu. Então vamos supor que eu queira colocar aqui esse vermelho. Então na hora que eu entrar aqui, essas coisas relacionadas ao Windows vão ficar vermelho, né? Vão ficar com os botões totalmente vermelhos. E eu geralmente gosto de deixar geralmente na cor padrão, né? Então não vou mudar muito aqui, ó, tempestade. Bacana. Se eu quiser colocar aqui claro, eu posso vir aqui nessa parte superior e escolher a cor. Colocar claro. Vai ficar um pouquinho estranho, na minha opinião, quando fica totalmente claro. Principalmente aqui no botão iniciar, né? E as outras configurações fica muito estranho. Então eu mesmo prefiro colocar um pouquinho mais escuro, pelo menos estas hastes e configurações aqui pra ficar um pouquinho diferente. Então, geralmente eu escolho personalizado. E escolher o seu modo padrão do Windows fica em escuro. E escolher o modo de aplicativo padrão eu deixo claro. Então, olha aí pra você ver. E fica dessa maneira. Deixa eu fechar aqui. Fica dessa maneira. E aqui fica claro, mas não fica aquela coisa toda preta, toda escura. Então, pelo menos, essas outras partes aqui não fica tão claro e tão estranho pra poder visualizar. Mas caso você queira trocar e querer colocar o seu estilo, não tem importância. Então você pode vir e escolher e fazer as modificações que você quiser neste local. É uma dica simples. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal pra ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e espero você no próximo. Até mais!